É o primeiro que eu vejo montado pessoalmente. Cheiro é crazy? Sua namorada falou nada não? Ah cara, ela no começo não curtiu muito não, mas aí fica aceitando. Eu acho que é hora de ir para a comeback. Eu espero que você está pronto. Eu sei que é hora de ir. Press play, on the take, no rewind. No delay, put it all on the line. All it going up, ain't no room for the climb. Meet me at the top, or you won't ever see me. I'm making dreams come true like a genie. I'm making moves soon, you gon' have to king me. Checkmate crown, you gon' have to bring me. Ain't no other way, next then I'm putting you away. Yeah, maybe another day, give me the trof, I'ma put it up. Hope you ready for the comeback. Steve Nash, I'm about to bring the sun back. Forecast, looking bright for the comeback. Can't ignore it, promise you can never sunday. I pray for it, get ready for the comeback. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aqui não se vê todo dia, tá? Primeiro Cronos que eu vejo montado. E lógico, eu tinha que trazer aqui no canal. Pega a configuração. Mas antes de não ser inscrito, já se inscreve aqui pra fortalecer. E incentivar a gente a trazer mais conteúdos, né? Descansa, bebê, ó. Chama, filho. Diferenciado, hein? Que carrinho lindo. Vou falar pra vocês, ficou top. Meu parceiro, seja muito bem-vindo ao canal Seu Nautico Carro Baixo, satisfação. Se apresenta pra galera do canal. Satisfação de Gilbert. Sou do Capão Redondo, aqui da Vila mesmo. Daí é meu projetinho, mano. Representando uma parada diferente. Você tá ligado que a gente sempre procura um projeto diferente pra trazer no canal, né? E aqui é o primeiro que eu vejo montado pessoalmente. Eu já vi Argo, mas Cronos eu ainda não vi. Ah, Cronos é difícil. Família? Tem muito na Argentina. Na Argentina, né? Se liga, mano. Que lindo, velho. Cabuloso. Já deixa aquele comentário, se você imaginava que esse carro ia ficar tão bonito montado. Que eu falava pra você, diferenciado. Encoste aqui, Gatão. Vamos contar todos os detalhes. Qual o ano? Qual o modelo do Cronos? Esse daí é um Drive. Ele é 19. Preto, né? Preto Vulcano. 2019, preto? Preto Vulcano, esse daí, mano. É original já. Pô, vou falar pra você. O seu carro não tá lacrado. Mas parece que tá, né? Parece. O preto já influencia, né? Cabuloso, mano. Se liga nessa frente. Que linda. Você já modificou algumas paradinhas aqui? Conta pra gente o que você alterou. Um pouquinho aqui. Coloquei um DRL aqui, ó. De seta. Ah, se liga, família. Já liga lá pra gente ver funcionando. Aqui, ó. É tudo aquela receita pra deixar o projeto diferente, mano. Ó. Muito louco. Ele é sequencial. Vai juntando lá, ó. Ah. Peguei a receita, filho. Ó. Chama. Aí colocou também ali os milhas. Você trocou a lâmpada, envelopou. O que você fez pra deixar amarelo? É uma super LED, né? Ultra. E aí eu e meu amigo chamado Gabriel pintamos ela de vitral. Velas amassadas, né? Gabriel bravo. Ah, então aqui é pintura. Aqui é pintura no vitral, então pra ficar desse jeito. Pintura no vitralzinho com azul, né? Deu esse verde. E aí esse modelo de pintinha aqui, ó. Só pra dar um charlinho pra combinar com as milhas. Ó, ficou diferenciada a parada, mano. Se liga. Não se vê todo dia. Destacou o preto. Destacou. Esse adesivo tá escrito o que aqui? Cheiro é crazy? O Greg Ferreira aí, ó. Sua namorada não falou nada, não? Ah, cara. Ela no começo não curtiu muito, não. Mas aí tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Chama. Vamos ver a traseira aqui, ó. Fala pra você. Eu acho muito bonito esse carro desde quando saiu. E ver ele montado assim é da hora. Essa lanterna de LED é diferente, mano. A traseira aqui eu coloquei um leite na placa só pra dar um serminho muito curto. Já LED de placa. Ficou tá pegada. Aqui tá original. Acho muito da hora esse modelo de lanterna dele, mano. Tô pensando no pôr sequencial também. Acho que vou ser o primeiro, hein? Aí, ó. Marcha, fi. Ô, você modificou o escape também, né? Ou é só o abafador ali? A ponteirinha. Modifiquei o escape, cara. Modifiquei. Tive que fazer um porte aqui num parraxoto porque o original é muito baixo. Certo. 4,5 polegadas. Vamos que é legal. É? Então já liga lá. Já dá aquele corte pra gente ver. Que eu quero ver como é que ficou, mano. Já aumenta o volume e pega a receita, tá? Pô, ficou um ronquinho gostoso, né? Padrão, mano. Padrão. Não dá ressonância? Ficou uma paradinha gostosa de ouvir, né? Ficou, eu queria a qualidade e não tão alto. Aí eu preferi mais pela qualidade, cara. Da hora demais. Tem gente que coloca direto, então eu não tenho tanta qualidade. Mas aí eu prefiro pela qualidade. Então já vamos passar pra interna, né? Bora. Pode ir lá do outro lado lá. Vamos conhecer a interna do Cronos, família. Tá sujo, bagunçado, mas não vai parar não. E é do dia a dia, né? Dia a dia. Família, se liga. Ele já colocou uns ledzinhos de porta aqui, ó. Que altera a cor, bem bacana. Ó, pra vocês verem. Vocês têm curiosidade pra ver como que é a interna do Cronos. É assim, licença, tá? Olha o painelzão do brabo. Diferenciado, computador de bordo 3D colorido. Ali os giros. Fiz uma fibrazinha meio padrãozinha aqui. Pô, gostei, hein? Diferente, envelopado. Envelopamento. Envelopado, envelopado. Olha que legal. E aqui os comandos, volante multifuncional. Top. Aqui eu tô pensando em jogar o controle pra suspensão direto. Eu não tô querendo o controle. Tô pensando em jogar no volante. Pô, vai ficar diferente, hein? Vai ficar bem diferente. Muito da hora. Já me falaram pra mim, cara, esse carro aqui só faltou um teto, cara. Mas e o medo? Porque não saiu de fábrica. Aí você tem opção de colocar. Mas aí fica embaçado, eu entendo o seu lado. Entendeu? Aí é carro mais... Pra troca é diferente, exatamente. Carro muito bem confortável, anda bem. Eu já tive a oportunidade de dirigir o Cronos. E eu vou falar pra você, galera. Quem não sabe, a direção desse carro é muito leve, mano. Muito leve. Carro completinho, multimídia também. Tem a Apple CarPlay, Android Auto. Cabuloso. Olha que da hora. Pra você que tem curiosidade, olha que da hora como que é os botões do painel. Parece uma vinheta. Olha o do alerta. Exatamente, pra baixo. Eu curti demais esse projeto. Cambiozinho manual, ele é bem espertinho. Bem espertinho. Bem espertinho. Curto e rápido. Aqui, ó. Pra você ver como é diferente o acabamento do forro de porta, o puxador. Vamos mostrar o cofre do motor pra galera conhecer. Vamos lá, vamos lá. Com certeza. Vamos mostrar tudo. Todos os detalhes, mano. Olha lá. Vamos falar de mecânica pra quem não conhece. Esse é 1.0 ou 1.4? 1.3. 1.3. 1.3 Firefly. Ele é 3 cilindros. Ou seja, é um carro sedã econômico. Econômico. Mas muita gente acha que ele é meio beberrão. Mas não é tudo isso, não. Entendi. Não, anda bem. Top demais. Da hora. Muito top, mano. Vamos mostrar o porta-mala? Vamos. Só o porta-mala aqui, ó. Se liga, família. Tem uma bagunça aqui, ó. Tem uma caixinha trio? É, uma triozinha aí só pra enganar. Tem que ter um gravezinho? Tem que ter um gravezinho. Na verdade tinha dois, mas eu tô opcionando pra organizar a suspensão. Tá ali no fundo. Não sei se você vai conseguir filmar. Aqui, ó. O compressor tá aqui. Um módulozinho tarampos pra caixinha. O cilindro. Qual suspensão é essa, velho? É uma Black 2. Air Hard. Ah, Castor, né, mano? Castor. Tá quanto tempo montado na ar? Cara, falar pra você, eu tô uns seis meses. E aí, tá curtindo? Tá, curtindo. Primeiro projeto. Da hora, né? Primeiro projeto na ar. Comodidade, cara. Exatamente. Traga seu carro, buraco, levanta. Comodidade. Cabuloso. Cabuloso, tranquilo. Agora fala pra gente a configuração de roda, que ficou bem diferente, casou demais com o projeto. Ah, sim, cara. Falaram que eu fiz essas rodas, eu tava no carro de um amigo meu, chamado Gabriel, novamente Velázio Amassá. O brabo. O Civic dele, e acabou passando pra mim, e aí eu falei, ah, vou pôr pra ver como vai curtir, meu. Aí eu acabei curtindo, o pessoal curtiu, eu curti. E é isso daí, é uma 17 tala, 8, né? 17 tala, 8? Então, os pneuzinhos eu ainda não decorei, não, mas... Não, a medida do pneu tá perfeito, mano, porque, ó, fica conforto, padrãozinho, e elas é taludinhas, né? Eu vou baixar um pouquinho mais a traseira, cara. É? Mas você precisa fazer algum trampo, não? Não. Reduzir o amortecedor, não? Por enquanto, não. A traseira tá com o amortecedor original, eu vou colocar... Ah, entendi. Aí vai baixar mais. Por isso, eu vou baixar bem. Ó. Mas eu vou colocar a suspensão mesmo, vai ficar legal. Óbvio, mano. Irmão, esquecemos de algum detalhe? Não, por enquanto é isso. Satisfação. Obrigado pela oportunidade. Tava com vergonha de gravar. Que lindo, mano. Meu parceiro, manda mensagem pra quem sonha em ter um projeto montado, que eu sei que não foi fácil. Sabe quantos anos agora? Mano, tem 24 anos. 24 anos é o primeiro projeto. É o primeiro projeto. Primeiro projeto, assim, legal. Primeiro projeto. Mas assim, cara, motivação é aquilo. Se você sonha, conquista, corre atrás e, mano, se você gosta, não aceite a opinião de ninguém e faz o seu. É isso. Essa é a receita. Tamo junto, meu parceiro. É uma satisfação. E é isso, filho. Pega a receita. Fiat Cronos, projetinho diferenciado. Não se vê todo dia. Então, se não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra fortalecer. Sonhando alto, carro baixo. Esperanças compartilhando o projeto. Tamo junto. E até a próxima. Pra cada moleque que sonha em ter um carro baixo, uma nave louca, o importante é não desistir, tá ligado? Que uma hora vai chegar.